Olá pessoal, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, como é que tá todo mundo? Olha, aqui os trabalhos começam cedo viu gente, mas é cedo mesmo, principalmente quando eu vou levar minha mãe para fazer exame, quando eu vou levar minha mãe para Itabuna. A gente tem que começar a ir cedo, porque senão não dá tempo. Hoje a consulta dela é à tarde, então o que acontece? Ela já vai almoçada, nós já vimos almoçar em casa, tá previsto aí para a gente sair de casa umas uma da tarde, né, uma e meia, né, ela tem uma consulta lá no hospital, em nome do Senhor Jesus vai dar tudo certo, então assim, é correria, né. Pessoal, vocês podem falar, sim, Adriana, porque tá lá quando só a metade, porque isso aqui a gente lavou tudo, 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 só que aqui, né, foi onde as cachorrinhas não são todas, mas sempre tem alguma que faz um xixi, faz um cocô, né, então assim, se você não cuida, se você não limpa, não joga uma água como deve ser, aí já sabe, né, o cheiro que fica, insuportável, né, muitas pessoas falam assim, casa que tem bicho fede, fede quando você deixa feder, fede quando não tem higiene, mas se você tem higiene, aqui, né, ela não fede não, pessoal, pode ter certeza disso, viu, tudo tem que ser muito bem limpinho, olha ali, eu não fui lá fora, eu não fui lá fora ainda, para catar as cacas, tudo, né, estamos primeiro aqui, depois nós vamos lá, mas, Ciara, se você puder, mostra aqui, mostra aqui, assim, olha, o quintal é todo limpo, gente, encosta mais aqui, o quintal aí, ó, é todo limpo, é espaçoso para elas, né, espaço tem a vontade, graças a Deus, então é assim, eu não fui lá ainda, catar as cacas, mas ali, ele foi todo lavado na máquina ontem, para ficar bem, bem higiene, higiene, eu sempre engancho nessa palavra, peraí, Ara, não dá risada não, manga não, bora, Ara, me ajuda, lascou, higienizado, é isso? Mas as pessoas vão me corrigir aí, que meus seguidores, meus escritos são bacanas, e eles sempre me ensinam, não critica não, viu gente, ensina, por favor, faz como minha mãe, eu sou professora, faz como minha mãe, se ela estivesse aqui, ela falava como era, pois é, pessoal, então é isso, viu o que vocês estão vendo, a minha correria do dia a dia é essa, né, já fiz cafezinho, já tomei café, daqui um pouco minha mãe, vai, vamos acordar a minha mãe, né, já vamos deixar tudo arrumado hoje, tudo, meio-dia eu quero estar com tudo, ou meio-dia não, hoje e meia eu já quero que ela esteja almoçando, né, eu já quero que ela esteja almoçando, para poder usarmos aí as velhas estratégias, para ela tomar o banho, e para a gente viajar, tá certo gente? porque não é fácil, a luta é grande, mas nós vamos vencendo, em nome do Senhor Jesus, Deus é bom o tempo todo, Deus é fiel, e se a gente não faz, né, como é que fica? Muitas vezes tem pessoas que pensam que eu, eu vivo só da internet, muito pelo contrário, eu não tô tendo tempo para a internet, não tô tendo tempo, por quê? porque as coisas se complicaram mais, eu sinto o quadro assim da minha mãe se agravando, né, eu sinto que ela está mais fraca das pernas para andar, é um quadro de, ela tá mais assim, tipo debilitada, né, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, a velhinha tenta manter-se forte, mais forte mesmo, entendeu, porque ela não desanima não, ela quer andar, ela quer ir sozinha, ela não quer ajuda, nossa, de jeito nenhum, então ela tenta, a todo momento, mostrar que ela é forte, que ela pode, que ela, sabe, às vezes eu, Yara se oferece, vem dela na ida, eu levo a senhora, me sofá, não, deixa que eu vou sozinha, não tô aleijada, e vai sozinha, é cambicano, mas vai, entendeu, porque é perigoso na idade dela, né, cair, para o banheiro, vai sozinha também, não quer ajuda, né, mãe, pega na mão da menina aí, pega aquilo, não, eu não tô aleijada, é o que ela fala pra gente, então, assim, uma pessoa, na idade da minha mãe, se cai, minhas amigas, se cai, vocês sabem qual é a primeira coisa que vai, né, então, é complicado, e eu tenho muito medo disso, eu tenho muito medo, é depois ir para cima da cama, e a gente não conseguir reverter mais o quadro, é difícil de reverter na idade dela, né, uma senhora, como a minha mãe, quebra o fêmur, nossa, meu Deus do céu, já foi, vai ter que ficar em cima da cama, sendo cuidada, e outra, a dificuldade da fralda, não quer de jeito nenhum, não quer, praticamente, está aqui a menina, que pode até confirmar para vocês, praticamente, as necessidades fisiológicas estão sendo na roupa, na cama, o xixi, ou é no chão, ou é na cama, às vezes, ela acorda, e eu vejo, vou dar o remédio, eu vejo, bora, vamos, mãe, no banheiro, vai fazer o xixi lá no banheiro, já que a senhora já está acordada, faz o xixi no banheiro, não estou com vontade, não, aí eu saio e fico na espreita, aí eu saio e ela fazer no chão, ou então na cama, aí, eu falei para ela, mãe, está na hora de usar a fralda, rapaz, rapaz, muitas pessoas, gente, me criticam, pensa que é porque eu não quero pôr a fralda na minha mãe, eu tenho aqui, ó, a Yara sabe, não tem Yara aí? Eu tenho a fralda aqui, mas vocês pensam que ela quer usar? Ela quer usar não, de jeito nenhum, que ela não está doida, que ela não está caducando, usa você, aí começa a xingar a gente, você entendeu? Ela só usa a fralda quando a gente vai, está indo para Itabuna, que usa a estratégia, que está falando que o médico vai examinar ela e o médico pediu para vestir aquela calcinha, aquelas que é mais prática, mas caso contrário, para mim seria bem mais fácil, bem melhor, porque tirava, amarrou, colocou na sacolinha, eu ficava até mais higiene, mas não quer não, de jeito nenhum, tem muitas pessoas, às vezes, dá a opinião, Adriana usa a fralda, Adriana usa a fralda, de por mim, ela estava usando a fralda há muito tempo, então a necessidade dela hoje é tudo no chão, é tudo no lençol, entendeu? Fica difícil, pessoal, não é porque eu não quero não, aqui tem, aqui tem, ela que não quer usar, sabe? Seria melhor para mim. Aí, então, está com as dificuldades de andar, né? Para ir no banheiro, aí a gente vai falar, ela não gosta. E é assim, não estou doida, eu não estou caducando, como que ela lembra, né? A palavra caducando, que caducando são pessoas esquecidas. Pessoal, às vezes tem coisa assim, sei lá, no paciente de Alzheimer, que eu não entendo, mas como aqui tem cuidadora de Alzheimer também, vocês que assistem, tem pessoas que têm paciente com Alzheimer, aqui é uma ajudando a outra. Pode dar a opinião de vocês aí, Adriana, é assim, assim, tal, tal, aqui a gente aceita, viu? Principalmente quando a gente vai cuidar das pessoas. É muito bom a gente trocar figurinha. A figurinha que eu falo é diálogo, né? Trocar essas mensagens, essas ideias, esses... Vocês entendem o que eu estou falando, né? Então, é muito bacana, sabe, gente? Porque minha mãe, ela é uma pessoa muito difícil... eu vou jogar isso aqui não, senão caminha. Mais um pedacinho, ela vai lá e... é muito difícil. Eu já falei para vocês, ela tem... personalidade muito forte, personalidade própria, é dela, desde nova, entendeu? Não há quem tire isso dela. Então, vai ser assim eternamente, até ela ter um pouco de lucidez. Ela só vai... a gente só vai manipular a minha mãe quando chegar naquele quadro da gente pegar no braço e ela já não saber mais nada o que está fazendo, entendeu? Só vai chegar a esse ponto, porque do resto... vai ser super difícil, pessoal. Gente, esse cubo aqui eu deixo... se minha cachorrinha está aqui, ela faz um xixi... a gente já vem, né? Já troca... já limpa... Deixa eu tirar esse aqui para lavar, trocar, botar outro. E aquele outro maior é para o quarto da minha mãe. É um dos cachorros, né? É um dos cachorros e um para o quarto da minha mãe. Esse aqui está limpinho, a gente já troca aqui, ó. Então, assim, tudo dentro do seu padrão. Para pegar o quarto da minha mãe, limpar aquilo dos cachorros, pegar dos cachorros, limpar o quarto da minha mãe... não, não dá, não. Cada macaco no seu galho, como se diz o ditado aí. Limpinho. Trocou, está limpo. Já coloco aqui. Já venho com o produto, coloco aqui na água também. Esse aqui é o do quarto da minha mãe, né? Às vezes à tarde, de dia, quando ela faz o xixi, porque o quarto dela é lavado todos os dias, viu, gente? Então, aquele ali é só para quando ela faz, a gente já pega o produto, já vai lá e tal, tal, já lava. Tudo na precisão. Então, fica assim. Tudo limpinho, tudo jeitoso. E agora, eu vou na correria, que eu vou cuidar dela. Isso aqui, eu já venho aqui com o baldinho. O que é o baldinho, era? Eu já venho aqui com esse baldinho. Isso. Já pego isso aqui, né? E coloco puro. Puro, 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 que é para dar aquele... Sabe, gente? Para limpar mesmo, para ficar bacana, ficar limpinho, ficar cheiroso. Eu acho que tudo que faz com cuidado, a gente quando faz as coisas, tem que fazer bem feito. E nem é porque eu estou gravando aqui, não. A Yara sabe como é o nosso sistema aqui de trabalhar. Aqui em casa é tudo assim. É isso que vocês estão vendo, sabe? Olha aí. É desse jeito que tem que ser. Porque daí não cheira mal, não fica muito ruim, não é? Aqui, ó. Bem aqui. Esses baldinhos, viu, pessoal? É só para fazer essas coisas, viu? É só para usar isso aqui, viu? Ah, e colocar pano de chão, e levar paninho. Mas é isso. Firme e forte. Uma terça-feira abençoada para todos vocês. Que Deus continue no nosso caminho, nos protegendo. E intercedendo aí por todos nós. Muita saúde, paz, amor no coração de cada um de vocês, viu? E vamos que vamos que o dia promete. E vamos lá.